Agora o nosso papo é com ela, Fátima Bernardes. E aí, The Voice? The Voice acabou, né? E aí, The Voice Brasil acabou, ela tinha novos projetos lá, afinal, qual o futuro de Fátima Bernardes na Globo? Fátima Bernardes e a atriz Helena Fernandes foram algumas das estrelas que marcaram presença na noite de autógrafos do livro Até Nunca Mais, que narra a chegada da cura do câncer de mama de Ana Furtado. Vamos colocar que você tem um ponto importante na vida da Ana, atuaram juntas, caça talentos, Angélica inclusive está aqui. Como foi fazer essa parceria com a Ana e ver tudo isso de perto da vida pessoal dela? Olha, assim, a Ana é uma das pessoas mais generosas, mais afetuosas que eu conheço na minha vida, assim, genuinamente, ela é essa pessoa. E assim, o nosso encontro, a nossa relação foi de amor imediato. E esse momento é um momento para se comemorar mesmo, de verdade, porque, assim, ela estava nas minhas orações diariamente e eu tinha certeza que ela ia se curar. Fátima Bernardes se juntou a nós nesse bate-papo e com exclusividade, acabou revelando que sua irmã também foi acometida por um câncer de mama. Tipo, ela vinha aqui com um livro nas mãos, tem dois livros, Fátima Bernardes. Um é para minha irmã. Minha irmã mora na França e também teve um câncer de mama. E a Ana descobriu um pouquinho depois da Ana e a Ana foi incrível com ela. E elas se conheceram esse ano, quando a minha irmã veio ao Brasil, em agosto. Foi muito legal. Você trabalhou com a Ana, ela também substituiu você algumas vezes no encontro, nos programas. Como é que você vê essa força da Ana? Te surpreendeu já tendo contato, mesmo tendo contato direto com ela? Olha, não me surpreendeu, mas é assim, a gente nunca, a gente nunca sabe, a gente, se me perguntasse, eu diria que ela seria exatamente assim. Mas às vezes a gente se surpreende, né? É um baque muito grande. Mas eu achei incrível, porque em nenhum momento o que mais me impressionou nela foi a fé. Ela nunca teve dúvidas de que ela ficaria curada. Agora você falou que teve uma irmã, a tua irmã já está curada, como é que está? Também, foi em 2018 também, já pensei exatamente, cinco anos. Fátima ainda aproveitou para lembrar o diagnóstico que recebeu no dia 2 de dezembro de 2020. Um câncer de endométrio. É que eu tive de endométrio, né? É diferente. A jornalista e apresentadora, hoje curada, em vias de completar três anos do dia em que recebeu o diagnóstico da doença, aproveitou o espaço no TV Fama para fazer uma letra. É, e cobrar que todas as mulheres tenham essa oportunidade, né? Porque a gente tem, mas não são todas que têm, né? Fátima Bernardes volta ao ar com The Voice Brasil em sua 12ª e última temporada na Globo e abre o jogo sobre os planos futuros na emissão. Para ano que vem, calma, deixa eu acabar de primeiro agravar esse, aí a gente começa a pensar no que vem e para o próximo ano. Pode deixar, Fátima, a gente não conta para ninguém que você vai ter um programa de entrevistas no GNT, tá? Segredo nosso! Agora, olha só, falando sério ainda, vamos falar de câncer? Eu estou com uma amiga agora que eu descobri que anunciou há pouco tempo que está com câncer, a Letrux. Um beijo enorme para minha amiga cantora. Você aí em casa, faça exames preventivos, se toque no Outubro Rosa, faça exames de câncer de mama, exames periódicos. Não é brincadeira não, quanto mais cedo descobrir, mais chances de cura.